O programa Reconexão Periferias recebe hoje a Ialorixá Nalva de Oxum, do Instituto Afro-Brasileiro e Cultural Ileia Baomi, a CIOMI. Na entrevista concedida durante a Jornada de Territorialização, ela falou sobre a história da instituição e a relação das religiões e culturas afro-brasileiras com o meio ambiente, em especial nas periferias de Belém. Eu sou Ialorixá Nalva de Oxum, meu uruncó é Ominiçá, Ia Ominiçá e sou filha de Ianaré, sou filha de Ianaré, eu sou neta de Ogundewi, bisneta de Obatundeuí. A gente vai para onde? Eu sempre faço essa fala nos espaços. Nós somos periféricos, isso já nasce dos ancestrais, foram empurrados, não, não foram empurrados, foram jogados mesmo e procuraram. Então, a gente sempre no periférico. Um dia, um dia, chegam as coisas boas ali no periférico. Ele deixa de ser uma periféria para ser uma coisinha melhor, como está acontecendo aqui. Aí, a gente é colocado para fora. Então, aí, o que é que acontece? Quando faz a melhora, a gente sente, né? Entra para cá, pois é. A gente sente a melhora. Uma boa partezinha é bom. Como eu contei, enchia e tudo parou. Saneamento. Não foi total o saneamento, né? O saneamento foi parcial, porque tem a ver as valas abertas e tal, enfim. Mas, deixa eu ir para cá, o bebê. Mas, o que é que acabaram? Cadê as árvores? Entendeu? Acabou. Como que o candomblé, a nossa tradição, como que a gente consegue conviver sem? Você não consegue. Se a natureza sem chão. Aqui, sabe o que eu fiz aí na frente? Porque eu não boto oferenda em cima de cimento, em cima de asfalto, nem uma farofa. Então, eu deixei um pedaço de terra na minha frente, um pedacinho de que quando a gente for botar a farofa na rua, a gente bota nesse pedaço de terra, sabe? Mas, que nada, com o tempo vai e toma tudo de conta. É impressionante. E vai tirando a gente, vai tirando o nosso... É a nossa essência que é isso. Aí, acaba que a gente já está pensando em sair daqui. Sair daqui. É. Por conta disso. Sabe? Porque a gente não tem nossas árvores. A gente faz as nossas coisas lá para a CEASA. A CEASA... Um projeto aí... Acho que é estacionamento, né? Dos caminhões que vêm para a CEASA daqui. Aí, imagina, estacionamento para caminhões que vêm com hortifruti grangeiro dos outros estados. É imenso. Então, imagina o tamanho da mata que foi derrubada. E era uma mata que nós vivíamos lá. A gente utilizava, tirava, entrava. Aí, tínhamos os cuidados. Como chegamos a ligar. Estava cheio de pneu, de imundície lá. Taparam um pedaço lá e até um... Um bracinho de rio, um igarapé, como a gente chama. De muito lixo. E aí, como eu conhecia uma pessoa da prefeitura, eu liguei e pedi. Que se a gente podia fazer uma limpeza. Porque não dava para a gente. Tinha que ser coisa máquina. Eles até que nos ouviram e fizeram a limpeza. Mas demorou pouquinho. E aí, fotografamos. Ficou lindo. Ficamos lá. Batemos para a Paó, porque eu era pé de mãe, o chum, né? Batemos para a Paó lá. Lindo, lindo, lindo. Acho que não demorou dois meses. Tudo novamente. Primeiro, porque não tem quem cuide. É abandonado pelo poder público. Nós que somos... Como nós temos esse cuidado com a natureza, a gente vai sempre. Mas aí, até um lugar que a gente consegue limpar. Mas tem horas que não dá mais para limpar. Porque é quando boto... É coisa grande mesmo de construção, sabe? Vai assim que aqueles... Aqui chamam cavalo sem rabo. Burro sem rabo. Aqueles homens, né? Eles pegam por aí o sujo, né? O material e... Hã? É, os entulhos, né? Eles pegam e jogam nesse espaço. Aí, lá é um lugar que... Entendeu? Aí, quando a gente chega lá, está maior do que a gente, de entulho. A gente consegue nem... Para limpar. E a gente já pediu para o governo, tanto municipal... Agora, nós vamos para o estadual. Porque nós soubemos que lá é do estadual, né? Para que ceda? Para a gente... Para a gente cuidar. Olha só, a gente briga para que dê? Para a gente cuidar. Eu acho isso muito, sabe? Para você ver, isso é coisa só sendo nossa mesmo, né? A gente quer cuidar. A gente não quer nada, a gente quer cuidar. Ninguém quer ir morar lá, ninguém quer fazer casa, ninguém... A gente quer fazer o que a gente faz. Quando a gente precisa dos matos, vamos lá, porque a gente vive, né? Para nós, o mato. A natureza toda em si são deuses, né? E a gente só tira o necessário, todo o cuidado. Eu fui no... Nós estivemos no bosque esses dias agora. Quando eu peguei uma planta, aí o supervisor estava com a gente no museu Emílio Gold. Fomos buscar umas coisinhas lá e... Aí eu peguei e disse, não, calma que eu não vou mexer, escangalhar plantas. Eu digo, olha, a gente pode fazer assim. Você quer saber a planta? Você quer conhecer? Você pega a folha e faz assim, deixa ela inteirinha, não pere... Você sente tudinho, inclusive o cheiro. Então, não precisa arrebentar, tirar a folha. Então, a gente tem todo esse respeito. Isso aí é um respeito, um cuidado, né? Que a gente tem. E não precisa você tirar um pedaço para tu cheirar. A gente faz muito com o vinho de cá, né? Todo mundo paraense adora o vinho de capagé, né? Então, era o vinho de capagé. Eu pá! Aí ele... Aí eu, não, não se preocupe que eu só vou cheirar ele. Eu peguei e disse para ele, ele ficou, ah... E sai melhor o cheiro na mão da gente. Então, a gente cuida, né? A gente não acende velas. A gente sabe que o sangue diz que fogo longe da gente. E a gente sabe que quando o Orixá diz isso, ele sabe o que está dizendo. E a gente sabe o quanto é perigoso. Não, mais um belém, não? Da quentura. Então, é tudo assim. Mas a gente, às vezes, quando adentra... E a gente leva obrigações. E o que são essas obrigações? Nada mais, nada menos do que vamos alimentar o aí, a terra, que as árvores vão também serem alimentadas ali. Sabe? Tudo é natureza, é o ciclo, né? É o ciclo. Mas nós somos perseguidos quando a gente... O carro da polícia corre logo, sabe? Vai atrás da gente. Aí já viu, né? É, não, aí não pode. Aí eu vim tirar, não pode. Aí eu não pode, aí eu não pode. Sabe? É muito engraçado. Mas isso a gente também vê que, no fundo, é o racismo, é a história contra a gente. A gente já nem vai mais vestido, né? A gente já vai assim com essas roupas aí, por conta de... Porque se a gente passar assim, a gente já é olhado. Aí, então, tem esse tipo de coisa. Então, a periferia era para deixar a gente, né, mana-joso, em paz. Porque a gente sempre conviveu muito bem na periferia, né? Mas é isso. Quando chega alguma coisa para melhorar, já vem junto a história de querer botar a gente para fora. Ela estava lembrando. E é verdade. As casas estão sendo vendidas, né? Aí outras pessoas estão comprando. Porque isso aqui, se você vir... Ah, se você é viciante, não? O que tinha de ponte, de palafita aqui para trás, eram palafitas. Daquelas mesmo, bem. E agora está tudo asfaltado. Viraram avenida. Dá lá no Veiro Peso. Dá na universidade. Aqui, essa rua aqui, é a Olari, onde é a nossa casa. Direto, né? Aí ali onde tem a Celso Malchê, a principal. Do lado de lá, era simplesmente um... Como a gente chama aqui, um lamaçal. Não tinha nada. Era fechado. Era mato. Era um mangue que ninguém utilizava mesmo. Dá para passar. Não tinha ponte, não tinha nada. Era fechado. Eu, que moro aqui há mais de 40 anos, eu já passei só duas vezes para lá. E no dia que o homem me levou, um Uber, eu olhei e disse, onde o senhor está me levando? Eu estou da agonhada. Aí ele disse, a senhora nunca andou para cá? Eu disse, não. Aonde vai dar isso? Na pedreira. Eu disse, moço, eu moro aqui há mais de 40 anos. Foi recente. Isso daqui era tudo fechado. Gente, virou uma rua, né? Não, é avenida, né? Virou uma avenida. É aí no meio canal, do lado, as casas do outro lado. E você vai bater na pedreira, no bairro lá, sabe? Bem distante daqui. Hã? Mano, aqui acabou tudo. A gente bota no canal, à beira do canal. Olha como é. Eu adoro dizer isso. Adoro como é pobre. Pobre é babadeiro, né? Começou a plantar, né? Mas eles vêm e eles tiram. Quando eles vêm limpar, né? Eles dizem que não pode ficar. Eu até entendo um pouco, por conta de que eles fazem aqueles estudos. Às vezes tem árvores que a raiz derruba, né? Eles dizem que foram árvores que derrubaram esse canal aqui. Mas eu não acredito que aqui não tinha árvore dali para cá, não. Caiu porque era tudo mal feito. Desde o início não prestava. E com isso tudo... Mas aqui eu não tenho árvore. Como eu digo, à minha frente não tem mais terra. Olha o que eu fiz. Um canteiro ali, vocês viram. Desde casa eu fiz um canteiro ali para me ter o mínimo de planta. Aqui candomblé não sobrevive no asfalto, no meio de cimento. Candomblé não tem nada a ver com cimento. Então, aí a gente pensa de mudar daqui. De sair daqui para outro lugar. Daqui a uns 30, 40 anos esse lugar vai ser. E nós vamos continuar sendo empurrados. Porque parece que essa é a história do nosso povo, né? Porque isso vem, como eu disse, desde a ancestralidade. Foram colocados sem direito a nada. Os nossos escravizados, eu sempre contei isso para os mais novos. Foram colocados sem direito. Não tinham direito. Eram proibidos de estudar, de ter casa, de trabalhar. Enfim, joga para lá, que era para morrer e para lá. Aí eu digo, às vezes eu digo, parece o tempo do leprosário, né? Vocês são novos, mas já ouviu falar. Aqui a gente tinha o leprosário de Marituba. Tanto que o nome do município Marituba ficou muito ligado ao leprosário. Quando se fala Marituba, é o município. Mas imediatamente a gente tem a lembrança do leprosário. Porque as pessoas com rancenias, na época chamavam lepra, né? Eles eram colocados lá num certo lugar, num espaço, numa casa, num hospital, uma coisa assim. E eles eram isolados, literalmente. Não podiam os filhos. Ninguém que era sadio não podia ir lá. Entendeu? Então, era um lugar de isolamento. Foi um tempo muitíssimo triste. Separaram muitas mães. Ainda tem uns pouquinhos vivos que ainda contam essas coisas, como acontecia lá dentro. É uma coisa muito triste. Então, é a história do... Era parecido com o meu filho diz, quando ele via aquele filme, vem o... Que colocava eles numa cidade, nas cavernas, né? No tempo de Cristo, né? No tempo de Cristo. Então, aqui no Brasil, tinha em todos os estados. Tinha o leprosário, né? Aqui também tinha. E aqui era em Marituba. Era muito feio isso. Muito, muito. Muito triste. Não tinha cura, né? Pessoa ia morrendo. Quer dizer, olha o sofrimento. Morria da doença. Sofrimento de ser isolado da sua família. E eles só conviviam com eles mesmos. Médicos que iam, sabe Deus, uma vez, pô. Porque nessa época, Marituba era longe. Aqui em Belém é pequeno, mas a gente ainda... Outro município é longe. Quando chega lá em São Paulo, que a gente vê que nós somos... Mas aqui, naquele tempo, Marituba, eu lembro que a gente ia de trem. Quando eu era criança, com a mamãe, ia de trem. E era um município que nós íamos passar as férias, sabe assim? Tinigarapé, essa coisa. Então, ah, ui! É, momento especial. Era igual Mosqueiro aqui, que é quantos? Quarenta e poucos minutos. Mas a gente ia passar férias em Mosqueiro, porque também só ia de navio, porque não tinha outro meio. Agora não tem a ponte. Mas, então, é isso. Mas a periferia é tudo isso. Olha aqui, olha aqui, olha agora. Domingo é de tarde. Olha o barulhão babado aí das músicas, né? As músicas vêm do Estado. Eu não sei se é melody, se é tecno, não sei o que é que está tocando, mas é um negócio desse. É melody, você sabe? Eu não sei, não é do meu tempo, é desde. Mas é a tal de melody. Mas é isso. Então, é isso. Aí a gente... Aí diz assim, que eu vou passar para uma das meninas. Aí vem a COP. Mas, eu vou dizer, espero, porque brasileiro vive de esperança, né? Que alguma coisa melhore para a periferia do Estado. Tomara, né? Oxalá permita. Antes, nós éramos a mamãe. O terreiro dela era em Ananideua, numa área de ocupação lá. Só que lá bem grande, né? Ananideu é o município aqui próximo. Era bem grande lá, era 100 metros de terreno e tudo mais. Mas, quando ela veio a falecer, né? Nós... Ninguém quis ficar lá para não ficar lembrando dela, nenhuma das filhas. E nós deixamos. E acabou sendo ocupado por outras famílias. Bem, nós tiramos o que tinha que tirar antes, né? Ela tinha uma outra casa na Curuzu, na Pedreira, e levamos para lá as coisas dela. E lá nós largamos. E as pessoas ocuparam e nós deixamos. Porque as pessoas precisavam. Ninguém queria mesmo ir para lá. Enfim. Mas, eu como herdeira, eu tive que assumir. Morar lá eu não queria também. Porque era a casa da mamãe, não queria. Aí o jeito foi trazer para cá. Aí a minha casa, que era esse espaço aqui, eu acabei adaptando para uma casa de candomblé. É, porque hoje em dia estou brigando na justiça. Estou por conta de PTU, porque se você olhar tudo aqui, não existe casa. Só existe o espaço onde a gente faz o cultuar o nosso sagrado e onde a associação age. Tem esse espaço aqui, que todo mundo sabe, que é de dança e tal. Tem esse aqui, que é um quarto também de santo. Tem quarto de santo, quarto de santo. Vai para cá, tem a cozinha da casa de candomblé, que tem que ser grande, vocês sabem disso, que dá comida para muita gente. Mas, para trás, quarto de santo. Não tem mais nada. Cadê a casa? Eu não tenho mais casa. Mas aí o PTU e queria tirar a minha casa, eu não sei o que eu sofri mais. Nós estamos nessa briga. E eu fui morar de aluguel. Eu cedi a minha casa e fui morar de aluguel. E a CIOMIN aqui, que é agora o Instituto, é a Associação Afro Religiosa e Cultural, ILEIA-BAUMIN, que agora é o Instituto Afro Brasileiro, ILEIA-BAUMIN. A gente tem muitos, muitos, muitos trabalhos aqui. Nós somos conhecidos e reconhecidos. No bairro, né, Mana Jô? No próprio bairro. Mas também para mais Estado. E até nacional. Por conta de muitos trabalhos que a gente já fez aqui. É muito ativo. Nós paramos nesse tempo de construção e no tempo do Covid. Foi quando nós paramos. Mas fora disso, nós temos muita coisa que... Às vezes, as pessoas dizem Ah, eu vi na internet. Se você colocar o nome na internet, você vai ver um monte de coisa e não vê tudo. Eu tenho orgulho disso. Eu nunca vi. Mas é o que a minha filha mesmo, que estava fazendo um estudo, um negócio, sei lá, e ela, mãe, tem um bocado de coisa aí com a senhora, isso, isso, isso. Minha filha, eu não lembro de nada. Eu vou fazendo, mas a gente não lembra, né? Quem dera que eu te lembrasse tudo, né? Muitos não lembram. Mas a Seumim tem um grande trabalho aqui no bairro. Então, isso é um dos orgulhos que eu tenho da minha caminhada aqui. da gente ter feito muitas, muitas oficinas, muitos trabalhos aqui com a comunidade. Entendeu? A gente... A Seumim tem uma coisa muito interessante, eu acho, e muito importante. Ela, literalmente, é coletiva. Aqui, os vizinhos, por exemplo, Dona Rosa, Dona Tânia, elas fazem parte da coordenação. Elas não são da tradição, mas elas fazem parte da coordenação da Seumim. Entendeu por quê? Porque elas sempre estiveram juntas ajudando. Se é o dia de entrega de sexta, elas vêm, elas mesmas já é uma mesa, e vão pegar nomes. Elas sabem tudo porque convivem. Eu tenho uma coisa muito... Muito que eu acho, assim, muito legal, quando as coisas são feitas mesmo, sem camuflagem, né? Nós temos um... Nós tivemos um trabalho aqui muito grande de DST, prevenção da DST no tempo, aquela coisa. Então, a Seumim aqui, junto com a Rinapa, a gente... Ela tinha aqui a coordenação estadual e fez um trabalho muito interessante. E nós fomos reconhecidos pela SESP, a Secretaria Estadual de Saúde. Eles ouviram, viam nossas histórias e... Nos procuraram, assim. Aí eu comecei a ir com as meninas e tal, enfim. E eu sei que a gente trazia aquele carro grande para fazer, sabe, para fazer a... Teste rápido, né? Porque eu sempre dizia para eles, secretário e tudo que eu falava, a periferia não vem aqui, vocês é que têm que ir lá. Porque é verdade. Eles foram vendo, sabe? Hoje em dia, a gente sabe que isso é verdade, né? Nós tivemos trabalho aqui que foi importante para isso. Tanto que nós ganhamos um prêmio. Aquele que a Nilma ganhou, eu não lembro, é José, alguma coisa. Aquele que o Padre Bruno ganhou também. Nós ganhamos juntos no mesmo ano. Assim, o homem e o Padre Bruno, dos direitos humanos e tal. A gente faz essa história com o nosso trabalho. Veio para o Brasil cinco países africanos sobre o HIV AIDS, um trabalho que eles queriam saber como o Brasil fazia. Quando chegou em Brasília, mandaram para o Pará, porque o Pará tinha... Ele era reconhecido. O nosso coordenador era mesmo muito bom. Era um infectologista. Então, ele fez um trabalho excepcional. Foi o melhor tempo da prevenção, que baixou e tudo. Foi o tempo dele. Ele fazia muita coisa. Então, a gente trabalhava junto nessa época. E aí, ele escolheu aonde eles poderiam ver como era o trabalho, que eles queriam ver como era feito para levar o modelo para lá, para os países deles, africanos. Eles só não aceitaram fazer os países que vieram, acho que eram daqueles que muito... Enfim, muçulmanos, etc. Eles não aceitaram o LGBT. Não. E o LGBT era muito forte nessa caminhada com a gente da prevenção. Mas eles não aceitaram. As prostitutas, eles aceitaram a casa porque a casa não era mais de prostituição. Então, já era só uma associação. E ela acolhe as prostitutas velhas do comércio, que é o Gimpak. Então, nós fomos visitados. E quando chegou aqui, o entre-sai dos vizinhos, que era o costume, é uma associação. Então, todo mundo entra, todo mundo sai. e nessa história, uma delas, um dos africanos, era uma mulher. Então, eles faziam essa visita nas casas, no caso, a nossa. E no outro dia, a gente ia fazer todo mundo junto, ia falar o que tinha visto, o que achava. E ela disse, foi muito interessante, que ela disse, que aqui realmente acontecia aquilo, o que era dito. Aí, ela falou disso, do entrar, do sair das pessoas, e ela viu que vieram, fizeram, e são, e ir embora, e sabe? E eu digo, olha como eles observam, que não é para inglês ver, é de verdade. Então, nós nunca tivemos receio disso, porque a gente sempre fez mesmo. Porque nós nunca, nós começamos a fazer por nós mesmos. nós nunca fomos pedir isso, aquilo para... Não, a gente fazia. Eu costumo dizer que a primeira vez que me incomodou foi quando eu só tive dois filhos, biológicos. E aí, eu lembro do segundo. Um passou um ano, um no outro, o outro passou, o FPA. E aí, cedo, eu os deixava na porta, aí olhei, acabou. eu era mamãe, né? Os filhos já estão na universidade, os passarinhos já voaram. E aí? Aí, me incomodou eu ver os amiguinhos sentados, cedo, sem fazer nada. Aí, aquela história que começou, que aqui não sempre foi violento, isso já tem um bocado de tempo, porque o meu caçula já tem, vai fazer 51 anos. E aí, me incomodou. Aí eu digo, bem, então, eu vou já fazer alguma coisa por aqui. Daí, surgiu essa história de vamos fazer uma associação, vamos fazer alguma coisa, de trazer as crianças, vamos ver o que a gente faz, porque eu acho muito interessante, né? A gente tem o hábito de se acolher, de se ajudar. Periferia ainda tem isso, né? Isso é muito... Isso é uma coisa muito nossa, muito indígena, muito, muito, muito negro, sabe? Do nosso povo. Negro, essa coisa do acolhido junto, do coletivo, né? Sem estar numa casa de axé. Existe tudo, até as brigas. Eu costumo dizer, não venha pensando que casa de axé é uma casana maior. Não existe. Não. É igual uma mãe, minha filha, uma mãe que tem muitos filhos, minha mãe teve muitos filhos, os irmãos brigam, são diferentes, mas daqui a pouco, estão se abraçando. Enfim, cada... São cabeças únicas, né? Cada um com a sua cabeça, né? Estão diferentes. Então, é isso. Então, nós tivemos sempre essa história. Bem, eu acho que é essa que me interessa. Eu era nova nesse tempo que eu comecei a ser Iá, né? Eu comecei a me envolver. Quer dizer, eu venho de vovó, de mamãe. Eu nasci, abri o olho já na tradição, né? que eu não gosto de falar religião, porque eu acho que não é religião, é tradição. É tradição, eu costumo dizer que eu sou um povo, faço parte de um povo tradicional de matriz africana, porque é isso que nós somos. E o meu sagrado, eu culto. Nunca me desliguei, logo, não preciso de religião, religar nada, porque os meus ancestrais estão em mim, né? Então, nunca foi preciso me religar. Nós sempre estivemos ligados, né? falar do nosso território, a periferia, é onde a gente vive, é onde a gente cultua o nosso sagrado, né? Então, é um território de vida, de luta, de resistência. e é muito importante, né? Eu vi aí, esse aferizado todo, toda essa história, né? Dessa presença da gente nesse território e lembrar, né? Que essas mudanças que a cidade vão impondo numa lógica que não nos contempla, né? E é muito revoltante ver o que está acontecendo na terra firme, porque é sempre num processo de marginalização, de segregação, como a gente fala hoje, né? De racismo ambiental e que quando vem essas obras, por exemplo, como foi falado no canal, né? Da revitalização, Belém tem 14 bacias, né? E a gente viu isso acontecendo aqui na bacia do Tucumuba e que as nossas famílias, comunidades, vão sendo expulsas, né? Então, quando tem uma melhoria, um saneamento básico, uma obra pública, ela vem, mas não somos nós que estamos usufruindo, né? Aos poucos, a gente vê a população daqui da TF sendo expulsa, porque está sendo vendido tudo, uma especulação imobiliária muito grande, que impede a gente hoje ter, né? Esse espaço, né? E de usufruir disso. Então, nos preocupa muito, né? Da mesma forma que foi falado que essas obras vêm como concretos, elas não pensam, por exemplo, de associar a arborização, Então, está muito quente. É. E uma obra dessa que não prevê um processo também associado, e para a gente, que é de tradição, né? Isso é muito ruim, porque a gente perde essa relação, né? Toda essa região que tinha essas áreas naturais, elas vão se transformando, e hoje a gente não tem, né? E quando a gente tenta ir para outros lugares da cidade, também somos proibidos, né? Não existe uma política que contente as nossas práticas tradicionais aqui, né? Dentro da cidade, então é sempre essa luta, é sempre essa resiliência, esse embaixo, né? E que nos fortalece, porque os nossos ancestrais nos dão orientação, nossos mais velhos, né? É um grande legado, né? E a gente tem que fazer esse enfrentamento, assim, atualmente, a Xiaomi é uma instituição reconhecida, como a Iá falou, né? Eu sou mais nova nesse processo, né? Mas fazendo o portfólio, né? Da associação, a gente vê o quanto de trabalho foi realizado, né? De promoção da saúde, segurança alimentar, né? De promoção das cidadanias, da cultura, assim, de clube, formações, né? Então, assim, um trabalho grande. Em Belém, acho que até no Brasil, muita gente vai ter conhecido o trabalho da Xiaomi, né? Que é a nossa entidade aqui, e ainda assim, a gente tem que fazer essa luta, assim, queria muito ressaltar a questão do IPTU, né? Porque a gente tem uma Constituição Federal de 88, ela garante, no artigo 150, a imunidade tributária de todos os tempos, de qualquer curso. mais os municípios, e isso em vários estados do Brasil, mas aqui em Belém, a gente tem uma lei, né? Municipal, que é muito defasada, década de 90, e que exige um processo, né? Para a isenção fiscal, que muitas vezes a nossa comunidade não consegue responder a essa burocracia, né? e que nesse momento a gente está nesse enfrentamento, isso que a Yá falou, ela tinha aqui, a instituição, tanto por ser, né? Um tempo de prática, de culto, de ancestralidade africana, também por sermos uma associação, ainda assim, aqui a gente tem cinco processos de cobranças fiscais no nome da nossa liderança, porque não há essa política, né? De garantia dos nossos direitos na puriferia, porque a gente vê outras instituições ou religiosas ou sociais usufruindo da imunidade tributária, mas no nosso caso não é verdade, né? Isso é muito revoltante, porque foi até anunciado, né? Uma casa muito famosa, muito conhecida pelo trabalho, né? Uma assonante que foi apenhora pela justiça por dívida, a continuidade das nossas práticas culturais, mas também de promover formação de captação de renda, no sentido de construir o projeto, né? Amanhã aqui na Amazônia que é o Rota do Bode, né? Está sendo desenhado com esses ministérios, MDA, a partir de conselhos como o CONDRAF, e esse projeto a gente está sonhando, né? a partir das nossas velhas pioneiras lutadoras, que ele tem um contexto amazônico, porque a insegurança alimentar, ela tem a ver por essa falta que a gente falou de terra, de acesso à terra que o nosso povo não tem, como plantar, cultivar, cultuar o sagrado. Então, a partir desse projeto, né? A gente pode organizar um circuito econômico, solidário, em que comunidades que estão na terra podem ceder num processo econômico mais solidário, esses animais a gente pode acessar, então, esses produtos da biodiversidade, né? Então, a gente está tentando desenhar esses projetos assim, regionais, na forma de cooperativa, né? O fórum, ele tem uma cooperativa que atua muito, né? No Rio Grande do Sul, mas que a gente ainda está desenhando, né? Formas aqui, locais, para que a gente pare de ter, né? Essa insegurança, a gente tenha processos nossos, né? Que contemplem a nossa participação e a nossa cultura, a nossa tradição, para sobreviver, mas para bem viver, né? Para a gente ter dignidade para as nossas gerações, né? Então, você pode me lhear no mar de... Continuar essa tradição, né? Porque a nossa forma de alimentação, né? É tradicional, né? Forma de que a gente se alimenta, porque a gente não come, a gente se alimenta. E hoje em dia, a gente mais come do que se alimenta, né? Mas se a gente quer a nossa forma tradicional, que aí sim, a gente sabe que se alimenta. É importante isso, né? Sim. Aí, Obrigada. Obrigada. Obrigada, viu? Tchau, tchau.